Vai fazer a prova do Enem e não sabe nem por onde começar em matemática? Porcentagem é um caos, não consegue resolver nada? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo você vai descobrir como aprender porcentagem em 15 minutos pro Enem. É isso mesmo, em 15 minutos aqui você vai aprender porcentagem. Pode cronometrar aí que eu vou te ensinar em 15 minutos porcentagem e depois vamos fazer outras questões. Mas antes, porque eu afirmo pra vocês como aprender porcentagem em 15 minutos. Você deve estar falando, ah Renato, isso não é pra mim, isso não funciona, funciona. Se nós não estivéssemos vivenciando isso com os nossos alunos, eu também ia ficar com medo, gente. Sério mesmo, ia ficar. Mas nós vivenciamos isso diariamente com os nossos alunos aplicando o Método MPP, que é o caso da Mariane. Eu só tenho a agradecer. Matemática sempre foi um karma na minha vida. Comecei a prestar concursos pra minha área e me deparei com muito raciocínio lógico. Me desesperei. Até que um belo dia, tentando aprender com vídeos no YouTube, encontrei o Prof. Marcão e suas técnicas, e suas técnicas, que provavelmente suas técnicas maras. Hoje eu não me desespero mais. Sou aluno do MPP e recomendo muito. Os caras são parabéns. Mariane Zuniga Souza. Muito obrigado, Mariane. Muito obrigado mesmo, porque esse é o nosso combustível. É com isso que nós continuamos sempre em frente, sabendo que estamos no caminho certo com o Método MPP. Aqui está meu Instagram. Siga-me lá nas redes sociais, tá? Meu Instagram é prof.renatooliveira. E a minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E a do Marcão também está aqui, ó. Instagram do Marcão está aí. Marcão MPP. E a página do Marcão está aí. Marcão. Então, simbora começar lá a porcentagem. Valendo os 15 minutos. Mas, oi! Vamos lá fazer a nossa aula de porcentagem. Vou aparecer aqui no cantinho pra vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a porcentagem? É toda a fração cujo denominador é igual a 100. Então, toda a fração que o denominador é 100, ela é chamada de porcentagem. Tudo bem? Exemplo aqui. Se você quiser fazer a 13 por 100, você já fala, é 13 por 100. Correto? É isso. É o número sobre 100. E aí, se você quiser, decimal, dividir por 100, fica 0,13. 10%. Quem é 10%? É 10 por 100, né? Ou seja, eu já falo 10 por 100. 10 por 100. Tudo bem? Se você quiser decimal, fica 0,1. Corto o zero, volto. Vou botar esse aqui, ó. Quem é 15%? Pessoal, é 15 por 100. Se você quiser decimal, fica 0,15. E aqui, galera? Quem é 0,5%? É 0,5 sobre 100. É isso. Não tem mistério. É pegar o número e botar sobre 100. Pra passar ali pra decimal, de repente, você fica meio perdido. Mas olha pra cá, ó. Dividir por 100 é voltar duas casas. Então, você tem que voltar duas casas, ó. Uma, duas. Vai ficar como uma brincadeira? 0,005. Então, essa brincadeira dá 0,005. Chorebola? Essa é a nossa respostinha aí, tal. É assim que a gente representa a porcentagem. Tudo bem? Só que assim, o que você precisa saber? Porcentagem é isso, tá? Mas o que você precisa saber pra detonar na prova? Você precisa saber encontrar qualquer percentual... Perdão. Você precisa saber encontrar qualquer percentual... E também fazer uma regra de três. Eu vou te ensinar agora. Vamos lá? Ó. Encontrando percentuais. Vamos aprender a encontrar qualquer percentual. Aqui com o método MPP. O primeiro método que eu ensino... É quando eu quero encontrar dez, vinte, trinta... Essas coisas. Toda vez que for pra encontrar dez, vinte e trinta... Nós falamos que é o V1. O que é o V1? Volta... Uma casa. Isso que é o V1. Volta... Uma casa. Então, toda vez que for pra encontrar dez, vinte, trinta... Isso daqui vai de dez até noventa. Você vai usar o V1, volta uma casa... Pra encontrar dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Tudo bem? Volta uma casa. Como assim volta uma casa, Renato? Olha o primeiro exemplo. Dez por cento... Você quer encontrar dez por cento de duzentos. Como é que você faz pra encontrar dez por cento de duzentos? Você volta uma casa. Volta uma casa de onde tá a vírgula. Mas, Renato... Perdão. Mas, Renato... Duzentos não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não tá vendo, ele tá do lado do último. Então, o duzentos, a vírgula tá aqui. Aí você volta uma casa. Quanto é que é dez por cento de duzentos, galera? É vinte. É isso. Tudo bem? Então, é sempre só voltar uma casa. A E é dez por cento de quarenta e cinco. A vírgula tá aqui. Eu volto uma casa. Vai ficar o quê? Quatro vírgula cinco. É a mesma coisa dividir por dez. Tá legal? E como é que fica dez por cento de trinta e sete vírgula oito? Olha só. Quando você já vê a vírgula, você volta dela. Você não tem volta do último. Então, vamos lá. Volta uma casa. Como é que fica essa vírgula? Fala. Três vírgula setenta e oito. Show de bola. Show de bola. Show de bola aí. Tranquilo. Promete que não vai esquecer nunca mais. Assim eu espero. Tá legal? Assim eu espero. Não esqueça nunca mais disso. Simbora lá. Continuar. Vamos lá? Então, pra achar dez por cento é só fazer isso. Ok? Voltar uma casa. Imaginado, se eu tiver a fim de encontrar vinte por cento, como é que eu faço? Ué, simples. Vinte por cento, volta uma casa e multiplica por dois. Eu sei que tu falou na tua casa, volta duas casas. Não, não é nada disso. Pra achar vinte por cento, como é que você faz? Volta uma casa, multiplica por dois. Pra achar trinta por cento, como é que você faz? Volta uma casa, multiplica por três. Quarenta por cento, volta uma casa, multiplica por quatro. Cinquenta por cento, volta uma casa, multiplica por cinco. E assim por diante. Entendeu? Então, vamos lá. Vinte por cento. Primeira coisa, é voltar uma casa. Quando eu volto uma casa, eu tô achando dez por cento. Então, isso fica vinte. Só que como eu quero vinte por cento, eu multiplico por dois. Então, quanto é vinte por cento de duzentos, galera? Quarenta. Tudo bem? Vinte por cento de duzentos é quarenta. Volta uma casa, multiplica por dois. Tudo bem? Renato, e se fosse trinta por cento? Volta uma casa, multiplica por três. E assim por diante. Agora, trinta por cento de quarenta e cinco. Como é que é? Volta uma casa, multiplica por três. Voltei uma casa, virou o quê, gente? Quatro vírgula cinco. Vezes três. Tudo bem? Vai dar a resposta. Quatro vírgula cinco vezes três. Três vezes cinco é quinze. Três vezes quatro, doze. Treze. Então, isso dá treze vírgula cinco. Show de bola? Então, agora, você já aprendeu a encontrar esses percentuais. Então, bate aí, comemora. Sempre que a gente acabar de fazer uma tarefa, algo, aprender algo, vamos comemorar. Bate aí, ó. Pum. Comemora, beleza? Aprendemos a encontrar dez, vinte, trinta, quarenta, qualquer um. Tudo bem? Se fosse, sei lá, por exemplo, é setenta por cento de trinta e sete vírgula oito. Como eu faria? Ai, meu Deus. Não tem mistério. Volto uma casa. Vira o quê? Três vírgula setenta e oito. Agora, multiplica por sete. Vai dar a resposta. Você faz essa conta normal. Três vezes sete. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Vai cinco. Sete vezes sete, quarenta e nove. Com cinco, vai dar cinquenta e quatro, né? Correto? É. Cinquenta e cinquenta e quatro. Tudo bem? Sete vezes três, vinte e um. Vinte e seis. Então, fica vinte e seis, quatro e meia. Só que tem que ter duas casas ali. Por quê, galera? Porque tem dois números depois da vírgula. Tudo bem? Sete vezes oito, cinquenta e seis. Sete vezes sete, quarenta e nove. Mais cinco. Faz na mão. Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro. Vai cinco. Sete vezes três, vinte e um. Com cinco, vinte e seis. Tem que ter dois números depois da vírgula. Porque aqui tem dois. Então, a resposta tem dois. Vinte e seis vírgula quarenta e seis. E assim você calcula qualquer um. Aí você deve estar falando assim. Imagina, essa daí é fácil. Essa daí eu já sabia. Ó, o genóbio, ó. Calma, calma. E se for, por exemplo, dezessete por cento? Vamos aprender agora? A segunda maneira é usando o caso geral. No caso geral, o que você vai fazer, galera? Cara, você multiplica, tá? Você multiplica e volta duas casas, ok? No caso geral, como é que você faz? Multiplica e volta duas casas. Tudo bem? Como é que você faz no caso geral? Multiplica e volta duas casas. Como assim? Vamos lá. Se você quer encontrar dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, você volta uma casa e multiplica por dois, por três, né? Porque voltar uma casa e achar dez por cento. Agora, se não é isso, você multiplica e volta duas casas. Por exemplo, três por cento de duzentos. Você vai ver. Pô, dá pra eu achar dez? Dá. Mas pra chegar a três não vai ficar legal. Então, eu vou multiplicar e voltar duas casas, ó. Três vezes duzentos. Quanto dá isso, gente? Seiscentos, correto? Agora eu volto duas casas. Uma, duas. Então, quanto dá? Três por cento de duzentos, galera. Dá seis. Tá aí. Três por cento de duzentos dá seis. Acabou. Ok? Agora, vamos lá ver o outro. Dezessete por cento de trinta e sete. Você vai fazer dezessete vezes trinta e sete. Tudo bem? Dezessete vezes trinta e sete, galera. Essa continha. Ó, vamos fazendo quebra-quebra? Você vai fazer trinta e sete vezes dezessete, que é a mesma coisa. Quebra-quebra é o quê? Você vai pegar o menor aqui e vai pensar na dezena dele. A dezena mais próxima é dez, né? Trinta e sete vezes dez mais trinta e sete vezes sete. Show? Tem uma matemática básica para passar que a gente ensina o quebra-quebra. Aqui no YouTube mesmo. Trinta e sete vezes dez dá trezentos e setenta. Trinta e sete vezes sete. Sete vezes sete, quarenta e nove. Sete vezes três, vinte e um. Duzenta e quarenta e nove. Tudo bem? E agora é só eu somar. Nove, doze, cinco, seis. Quanto é que dá essa conta? Seiscentos e vinte e nove. Ó, eu multipliquei. Agora eu volto duas casas, ó. Opa, calma aí. Uma, duas. Quanto é que dá essa conta? Dá seis vírgula vinte e nove. Tudo bem? Então tá aí a minha conta. Show de bola, né? Zero trauma. Não precisa se estressar. Deixa eu apagar. Maravilha. Show de bola? E vinte e cinco por cento de quatrocentos? Vou puxar pra cá. Como é que é? Multiplica e volta dois casos. Vinte e cinco vezes quatrocentos. Quatro vezes vinte e cinco dá cem. E bota dois zeros. Agora volta duas casas. Quanto é que dá essa conta? Cem. Então assim você faz tudo. Show de bola? Beleza aí? Agora olha só. Esse daqui, galera, sempre que for pra achar vinte e cinco por cento, você divide por quatro. Ah, Renato, foi isso que eu fiz. Exatamente. Foi isso que você vai fazer. Vinte e cinco por cento, você divide por quatro. Então você vai pegar o quatrocentos e vai dividir por quatro. Nem troca ideia. Isso daí vai dar cem. Tudo bem? Dá a mesma coisa. Ou multiplica e volta dois casos. Show de bola aí, meus amores? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não passa nada? Maravilha, então. Então agora você comemora. Isso. Aprendi a encontrar qualquer percentual. Então qualquer percentual você encontra assim. Não tem problema. Então comemora mais uma coisa que nós aprendemos. Show de bola? Beleza, então. Vamos lá. Agora, vamos aprender a usar a regra de três. Por quê? Porcentagem, se você está desesperado e não sabe o que faz, calcula a regra de três que vem. É isso mesmo. É uma regra de três simples e direta. Vai multiplicar sempre cruzado. Vamos lá? Vê a primeira? Gente, no método MPP, eu e o Marcão, vendo a dificuldade dos alunos em olhar para a questão e saber qual, o que a questão pedia, nós desenvolvemos o método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? O método dos cinquenta é exatamente para você identificar o que o problema quer. É método dos cinquenta por quê? Você concorda que se você identifica o que o problema quer, você está a cinquenta por cento de resolver a questão? Por quê? Cinquenta por cento é identificar o que o problema quer. Então por isso que é método dos cinquenta. Por quê? Você lendo... Eu vou te ensinar agora. Que você lendo a questão, você já identifica o que ela quer. Vamos lá? Olha aqui. Para preparar um determinado composto, um técnico da Secretaria de Saúde misturou dezoito mL de álcool com sessenta e dois mL de água. Esse composto tem porcentagem... Opa! Porcentagem de água que corresponde a... Galera, o problema é de quê? Porcentagem. Olha aí, ó. Método dois cinquenta em ação. Por quê? Só de lei, galera, já é cinquenta por cento. O método cinquenta consiste em sublinhar o problema pra você identificar o que o problema quer. Tá legal? Sublinhei. Agora, eu vou resolver. Vamos lá, eu já sei que é porcentagem. Primeiro ele falou que o álcool era 18. Depois ele falou que a água era 62. Aí ele quer saber, esse composto tem porcentagem de água, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vai achar o total, que é a soma de todo mundo. 18 mais 62, isso daí dá 70, 80. E agora nós vamos armar a regrinha de 13. Vamos armar aqui a regrinha de 3, vamos lá? Regrinha de 3. Como é que vai ficar a regrinha de 3? O total, galera, isso tem que estar na mente, tá? O total é 80. E o total sempre representa 100%. Tudo bem? O total sempre é 100%. E aí você vai ver quem ele pediu. Ele pediu o quê? Água. Água, pessoal, é 62, que dá x. Agora é só multiplicar cruzado e ser feliz. Vamos lá? 80 vezes x dá o quê? 80x. 62 vezes 10 dá 6.200. Show? 80 tá multiplicando. Vai pra lá o quê? Dividindo. 6.200 divididos por 80. Corto o zero. A conta que eu tenho que fazer é 620 divididos por 8. É isso que eu tenho que fazer. Tudo bem? Tranquilo? Zero trauma? Então vamos lá. Aqui, ó. 6 vai ficar o 62. E, ó. Qual é o bizu no método MPP? Sempre que você for dividir... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Tá. Sempre que você for dividir pra encontrar a resposta, olha para a resposta. O primeiro número... Por quê? A gente perde muito tempo tentando encontrar qual é o número que vai dar, né? E esse primeiro número tá ali, ó. Vamos lá. O 7 é o primeiro. 7 vezes 8. Quanto dá? 50 e 6. Pra cá faltam 6, né? Correto? Vai descer o 60. O segundo número é 6 ou é 7? Aqui vai ser o quê? 7 de novo. 7 vezes 8. 56. Pra cá faltam 4. Bota o vírgula e o zero. Aí só pode ser 70 e... 77 e meio. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. E simbora. Show de bola? Então, regra de 3, né? Mais uma técnica. E agora, pra fechar, a técnica do aumentos e descontos sucessivos. Essa técnica, você já deve ter visto aqui no nosso canal, que é a técnica do CVM. No método MPP, nós chamamos isso de técnica do CVM. O que é o CVM? C de continha. Veja. Já aprendeu porcentagem. Agora eu tô te ensinando uma técnica poderosa. Então, vamos comemorar que até em menos de 15 minutos, ou em 15 minutos, aprendemos porcentagem. É pra comemorar, gente. Já comemora. Sempre que tiver aprendido uma coisa, sempre que você tiver feito alguma tarefa, comemore. Porque assim você tá botando a energia lá em cima. E a energia é o nosso combustível. Então, pra finalizar aqui, nós vamos fazer umas questões pra aplicar, né? Mas aprender você já aprendeu. Calcular qualquer percentual. E, regra de três. Volta uma casa. E o M é de multiplica. Quando eu uso o CVM, galera? Você usa o CVM nas questões que querem aumentos e descontos sucessivos. Tudo bem? Toda questão que eu pedir aumento e desconto sucessivo, você usa o CVM. Só aí que tu usa, tá? Então, vamos lá. Um aumento de 20% e um aumento de 30% corresponde ao único aumento. Então, é isso. Aumento, aumento, é o aumento, né? Então, vamos lá. Aumento de 20%, mais 20. Aumento de 30%, mais 30. Ok? Você vai separar. Aumento mais. Agora, é só seguir. Apenas siga o método. Primeiro é continha. Fazer o continho com esses números. 20 mais 30 dá... Vou botar aqui, com sinal, que aí fica melhor. 20 mais 30 dá mais 50. Tudo bem? O V, que tá aqui, galera, é de volta uma casa. Você vai voltar uma casa aqui. Tudo bem? Aqui vai ficar mais 2. E aqui vai ficar mais 3. Voltar uma casa, o zero some, porque tu tá dividindo por 10. É a mesma coisa. E o M é de multiplica. 2 vezes 3 dá 6. Mais 6. Agora, com esses dois números que sobraram, você faz uma conta que dá o resultado. 50 mais 6 dá mais 56. Ou seja, você dá um aumento de 30 e um aumento de 20. É a mesma coisa de dar um aumento de 56%. Qual gabarito? Letra C. Marca o V da vitória e comemora! Comemora! Tudo bem? Tranquilo? Então, aumenta os descontos excessivos. É só usar o CVM e ser feliz. É isso mesmo. Use o CVM que você vai ser muito feliz com isso. Tudo bem? Tranquilão aí. Mais 50 e 6% aumenta. 56%. Então, agora, como eu falei, você aprendeu. Já tinha aprendido as técnicas. E essa daí veio pra incrementar e você ganhar mais tempo. Renato, eu boto 1.2 vezes 1.3, que tá contigo. Eu boto 100. Beleza! O CVM é bom que em 2 segundos tu faz também. Pode ser aumento com aumento. Aumento com desconto. Desconto com desconto. Se tiverem 3, é só ir fazendo de 2 em 2. Tudo bem? Faz os dois primeiros. O resultado faz com o terceiro. Acabou. Show de bola? Beleza! Então, agora que nós já aprendemos porcentagem. Beleza! Vamos ver o quê? Algumas questões. Vamos lá? Ó! Quando forem as questões agora, como tem muito texto, eu vou deixar só a imagem dela. Tá? Questão do Enem 2013. Ó! Pessoal, quando tem texto gráfico, o que a gente sempre fala pro aluno? Vai direto no comando da questão. Vai lá pra baixo, né? Vai ver o que a questão quer. Vamos lá? Considerem no estado do Brasil, onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamentos ou se curar a partir da cirurgia para retirada da porção doente do cérebro é aproximadamente... Meu Deus! Você vai ter que ir lá no gráfico buscar quem recupera com o uso de medicamentos ou se cura a partir da cirurgia. Vamos pro site? Vamos pro site, mole? Vamos pra cá? Ó! Só encontram remissão com a implantação de eletrodos. Não é o que eu quero. Curam-se graças à cirurgia para retirada. É um que eu quero. Conseguem recuperar com medicamentos. Então, são esses dois. Porque o outro não consegue se livrar das crises. Então, eu tenho que pegar 70 e 15, né? Ou seja, eu tenho que achar 70, como eu tenho um O, 70 mais 15, que dá quanto? 80 e 5%. É isso que eu quero. Aí, o estado tem 400 mil pessoas, sofre de epilepsia. Eu tenho que achar 85% de 400 mil. Acabou. 400 mil. Acabou. É isso que eu tenho que achar. É, você tem várias maneiras. Pode achar 80, achar 5 e tal. Ou então, multiplicar e voltar duas casas, como nós vimos, né? Ah, vou multiplicar e voltar duas casas. Zero trauma. Vamos lá. 85 vezes 400 mil. Você vai fazer 85 vezes 4, é claro. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 8 é 32. 340. Então, ficou 340, mas esses zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que multiplica e volta duas casas. Ó, sobrou o que, galera, aqui pra gente? Sobrou. 340. 1, 2, 3. 340 mil. Tá aí meu gabarito, letra E. Quando tu achou 340, só podia ser a letra E. Show de bola? Considere o estado do Brasil, onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas consegue se recuperar. Ou, somou, 340 mil. Show de bola, show de bola. Você poderia fazer no quebra-quebra, né? Achando aqui 80. E somando com 5%. Né? Como é que eu faço pra achar 80% de 400 mil? Volto uma casa. Aí fica 40, 1, 2, 3, vezes 8. Daí dá 32, 320 mil. 5% é a metade de 10. 10 é 40 mil. A metade é 20 mil, né? Então ficaria 20 mil. Isso daria 340 mil. Show de bola. Tá aí, 340 mil. Chegou também, fazendo um quebra-quebra. Maravilha. Matei a questão sem me estressar. Pegou a maldade? Isso porque tu aprendeu aí. Show? Então vamos lá. É, o tipo... Gente, questão com texto, o que nós combinamos? Pula o texto. Vai lá. Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de 1 litro de bebida. Em casa ela percebe que na embalagem está escrito néctar de frutas com 30% de polpa. Se essa caixa fosse realmente de suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa de aproximadamente... E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá para o texto. O tipo mais comum de bebida encontrada nos supermercados não é suco, mas o néctar de frutas. Os fabricantes de bebidas só podem chamar de suco os produtos que tiverem pelo menos 50% de polpa. A parte comestível da fruta. Já o néctar é mais doce e tem entre 20% e 30%. Então vamos lá. Agora vamos ver. Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de 1 litro de bebida. Em casa ela percebe que na embalagem está escrito néctar de frutas com 30%. Então é néctar. Está valendo. Tem 30%. Se essa caixa fosse realmente suco, para ser suco tinha que chegar a 50%. Necessitaria de um aumento percentual de polpa de aproximadamente... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vem aqui comigo. Comigo. Você tem 1 litro né. 1 litro são 1000 ml. Então você pode até esquecer 1 litro. Botar como 100. Botar que o total é 100. Tá? Deixa eu botar aqui. Que o meu total é 100. Tá legal? Botar que o meu total é 100. Outra dica. Toda questão de porcentagem que não der o valor, você bota que é 100. E aí? O néctar né. O néctar. É 30% de polpa. Então aqui a polpa é 30% de 100 a 30. Tudo bem? Aí se essa caixa fosse realmente suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa. Então para ser suco galera. Não é que fica o meu. Acompanha aqui o raciocínio. Para ser suco, o total continuaria sendo 100. Só que a polpa teria que ser 50. Não. Deixa eu apagar aqui a polpa. Ela teria que ser 50. Show? Aí ele quer saber qual é o aumento percentual que vai ter que dar. Repara. Aqui o valor é 30. Aqui é 50. Então o aumento é de 20. Acabou. 30 é 100%. Porque para ter aumento menor é referência. E 20 é X%. Tudo bem? 30 é 100. E 20 é X. Por que? Vai aumentar. Ó. Vai aumentar quanto isso daí? Vai aumentar 20. Vai ter que aumentar 20. No mínimo. Tudo bem? Multipliquei cruzado aqui. Né? Regra de 3. Corta o zero. Lembra que eu falei? Regra de 3. Salva. 3 vezes X é 3X. 2 vezes 100 é 200. 10X é 200. Divididos por 3, né? Vou ter que fazer essa conta. 200 dividido por 3. Vou fazer aqui no cantinho. Lembra que eu te falei? Que sempre que for dividir para encontrar a resposta, olhar para a resposta, né? O 2 não dá. Aqui vai ser 6. Opa. Só uma começa com 6. Então essa é a resposta. Acabou. 67 aproximadamente. Até porque, ó. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. 20. Vai dar 6. Aí vai sobrar 2. Isso vai ficar 66,66666. Como ele falou aproximadamente, é aproximadamente 67%. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Pegou a visão aí? Você poderia botar 1.000 ml, tanto faz. Mas o importante é que eu botei 100 para dar essa visão para vocês. Show de bola? Ele pediu o aumento. Matou a questão 2 segundinhos do Enem. Maravilha? E bora, então, para a próxima. Vamos lá? Agora a gente está exercitando. Então cumpri minha promessa. 15 minutos que você aprendeu. Agora eu estou te ensinando a exercitar. Vamos lá? Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, observa que ainda lhe restaram R$88. Então, restou R$88 para ela. Seus gastos foram distribuídos conforme mostra o gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total em reais reservado para a compra mensal. Qual o valor total? Olha o que ele quer. Qual o valor total em reais reservado por essa dona de casa para a compra mensal? E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Você vai ter que somar todos esses percentuais aqui, meu anjo. Todos esses percentuais você vai ter que somar. Vamos somar lá? 30,2. 17,5. 12,4. 22,3. Tudo bem? 2 mais 5, 7. 11, 14. Vai 1. 1 mais 7, 8. 10, 12. Vai 1. 1 mais 3, 4. 5, 6, 8. Então, dá 82,4%. Tudo isso dá 82,4%. Só que ela restou R$88. Então, o que sobrar vai ser igual a R$88. E o que sobra é 100% menos 82,4%. Deixa eu fazer melhor aqui. Você vai ter que fazer 100 menos 82,4. Bota 0. Vamos fazer essa conta? Aqui vai pegar emprestado. Vai virar 9. Aqui vai virar 9. Aqui vai virar 10. 10 menos 4 é 6. 9 menos 2 é 7. 9 menos 8 é 1. Ou seja, 88 é uma regra de três pontos. 88 representa 17,6%. Por quê? Ali dá o percentual de tudo que ela gastou. Correto? O que sobrar vai ser o dinheiro. Porque ela foi com o dinheiro para gastar. Correto? E daí, X é 100%. Opa, 10 não. X é 100% que ele quer o total. Morreu. Show de bola? Multiplica cruzado, por favor. A brincadeira fica 17,6X igual a 8.800. 17,6 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Galera, deixa eu te ensinar um negócio. Você geralmente fica sofrendo com esse lance da vírgula. Mas é simples. Você vai ver exatamente isso aqui. Se tem um número aqui, é só botar um zero em cima que a vírgula acaba. Para acabar com a vírgula é isso. Um número, um zero. Então, fica 88.000 dividido por 17,6. Show? É essa conta que eu tenho que fazer. E aí, vamos fazer essa conta aqui comigo. 88.000 divididos por 17,6. 8 não dá, vai ser aqui. O primeiro número, 1, 1, 4, 5, 5. Então, é 1, 4, 5. É 1, vai ficar longe, né? Vamos ver o 4. 17,6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 7, 28 com 2, 30. 4 vezes 1, 4. 704. Pô, dá para ir mais um pouquinho. Dá ou não dá? Então, eu vou no 5. Show de bola? Entendeu a importância de você olhar para a resposta e usar ela a teu favor? Então, 17,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35 com 3, 38. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Opa, já deu o exato. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado, da 500. Por quê? Já deu o exato. É só eu botar os dois zeros. Então, letra D. Essa continha aqui linda da Quentão. Tudo bem? Agora, pegou a maldade, filho? Por quê? Você. Você. Resolvendo desse jeito, você já mata a questão rapidinho, sem se estressar. Então, vamos comemorar. Isso aí. Comemora. Acabou as questões. Sempre que acabar a questão, nem comemorei nas outras. Mas acabou. Resolveu a questão. Comemora. O dia dele nem faz isso, só faz baixinho, né? Comemora aí, para levantar o nosso astral e a gente entrar em uma alta performance. Show de bola? Beleza? Eu sempre faço isso. Acabei uma coisa, vou lá e comemoro. Maravilha? E acabamos. Ah! Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Acabamos. Ah! Uma pena. Gostou dessa aula? Semana que vem tem outra aula. Semana que vem vai ser de função do segundo grau. Vou te ensinar como aprender a função do segundo grau. 20 minutos. Tá? 20 minutinhos. Vou te ensinar logo o que tu precisa e tu vai fazer. Show de bola? Então, curso matemática para passar no Enem. Vem estudar com a gente e se preparar para o Enem com o método MPP e alcançar resultados nunca... Resultados é muito subjetivo, né? Você vai alcançar o seu sonho, que é entrar na universidade. Tá legal? Clica aí. Aqui embaixo tem o link. Clica e vem estudar com a gente. Show? Maravilha. E, para finalizar, não podia faltar aquela mensagem maravilhosa. Se tudo fosse perfeito, você nunca aprenderia ou cresceria. Por isso que, às vezes, você está aí sofrendo, né? A gente está... Você não. Nós também. Nós somos iguais, gente. Nós estamos aí sofrendo, né? E, pô, a coisa não acontece. Gente, toda lição você tem que tirar alguma coisa. Por quê? Você vai aprender e vai crescer. E lembre-se, nós somos um time. É o time MPP. Show de bola, ó. Hashtag time MPP. Estamos juntos e vamos arrebentar. Somos um time. Porque um time, ele é muito mais forte. E somos... Estamos juntos. Show de bola. E lembra, ó. Se tudo fosse perfeito, você nunca aprenderia ou cresceria. Já dizia aí a Beyoncé, né? Verdade? Isso é verdade, gente. Não tem nada perfeito. Porque a gente precisa aprender e crescer nessa vida. Show de bola? Beleza, então, galera. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês. Gostou? Deixa aí nos comentários. Dá o seu like. Inscreva-se aqui no canal. E ative as notificações. Se sempre tiver um conteúdo desse, você vai receber aí no seu e-mail. Show? Um beijo. Te aguardo na próxima aula. E também no nosso curso. Valeu, gente. Até lá. Tchau.